O que é o governador Silvão Barbosa? O governador é o garimpo. Mas num parque estadual, Silvão, tenha dó. Com a reação popular ele recuou. Mas teve outra e desta vez a farra veio através de um decreto que poderá criar um enorme prejuízo ao Estado. Silvão assinou o decreto 5.598, no dia 13 de novembro agora, que cria uma autêntica farra de ilegalidades nos incentivos fiscais do Estado. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a concessão de incentivos fiscais é uma eficiente ferramenta para atrair empresas, induzir o crescimento, gerar novos empregos e até aumentar o salário dos já existentes. Mas o incentivo fiscal deve ter esse fim e ser fiscalizado pelo governo, se está dando retorno para a sociedade ou não. O empresário beneficiado precisa cumprir as metas estabelecidas e o governo precisa fiscalizar. Pois bem, entendendo isso, vamos ao tal decreto de Silvão no apagar das luzes. Nele, o governador autoriza a Secretaria de Indústria e Comércio a certificar para todos os fins as empresas que estão usufruindo dos benefícios fiscais na data da publicação do decreto. Essa tal certificação poderá ser concedida pela Secretaria sem restrições e passará a servir como um documento comprobatório da devida autorização para gozo do benefício. E mais, tem efeito retroativo. Em outras palavras, a Secretaria de Indústria e Comércio poderá, através desse decreto, regularizar a situação de qualquer incentivo que o governo estadual desejar, independente de ter sido concedido segundo as exigências legais, de terem sido cumpridas as exigências para sua manutenção, ou mesmo de terem sido observado os requisitos formais mínimos para sua aprovação. Por essa certificação, a Secretaria de Indústria e Comércio poderá acabar livremente com qualquer irregularidade à vida. Acabar até com dívida de incentivos irregulares que forem encontrados. Vamos ser mais claros ainda. Se alguma empresa recebeu um incentivo no ano de, sei lá, 2012, 11, 10, 9, e não cumpriu as regras para merecer o benefício, no lugar de ter que pagar os impostos devidos e perder o benefício, será absolvida e ainda receberá uma certificação, como se fosse um selo de qualidade. Selo de qualidade concedido por Cival deveria ser uma sentença de má gestão. Esse tipo de favorecimento arbitrário, criado com este decreto, jamais poderia ter sido concebido, e muito menos por decreto, pois contraria a Constituição e o Código Tributário Nacional, para abonar ilegalidades e criar novas. Se o Val quer rapar o tacho, ou o dinheiro do Mato Grossense, nosso dinheiro, minha gente. Creio eu que o governador eleito, Pedro Taques, não aceitará essa aberração cometida pelo governador no apagar das luzes. Esperamos isso. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.